Cucu! Olá! Esta chama-se Fofinha. Muito linda e muito fofa. Bom... Enfim... Vocês já estão a ver o que é que está aqui a passar, não estão? TV é variada. Engenhoca à vista. Ainda não liguei isto e ainda está por ligar. Ainda não liguei aqui a coisa. Ainda está por ligar. Oi! Foi! Ali é onde estava a TV antigamente. Até há bocadito. Porque está avariada. Tem um problema. Tem um problema. Já está. Uh-oh! Isto não pode estar aqui. Está pronto. Beleza! Nhoca, hein? Aqui o meu Asus. É tudo. É tudo. É tudo. Não liguei. Tá pronto. Boba.